Atenção pessoal, nesse instante eu vou aqui gravar mais uma aula, só que dessa vez de exercícios do nosso regimento do CFA que foi instituído pela resolução 432 de 2013. Então, para você que vai fazer esse concurso, quer ficar fiado, se liga aí, esse aqui é o 12º vídeo que eu estou lançando dessa matéria, disponível gratuitamente no YouTube para você, lembrando só que os vídeos são todos de graça, você vai lá, se inscreve no canal gratuitamente e baixe esses vídeos e assiste quantas vezes quiser. A única coisa que eu faço é disponibilizar material extra, tipo exercícios e outros gratuitamente. Isso aí você, caso se interesse, teria que estar adquirindo comigo, com custo mínimo, tá? Então, vendendo aqui meu peixe, pessoal, o que que acontece? O regimento do CFA, eu esquematizei ele todo em uma única folha, tá bom? Olha só aqui, uma única folha. Então, isso aqui está disponível para você, lá no meu grupo, regimento do CFA. Regimento do CFA, você vai lá no Facebook e pede que eu te adicione, regimento do CFA com o professor Ronilson Mendes, tá? Então, cara, eu tive um trabalhão, eu esquematizei. Isso aqui é uma cola, é um decorebão de última hora para você, desse nosso regimento. Cara, é imperdível, entendeu? Então, é um mapa mental, tá bom? Você vai te ver esse mapa mental lá no Facebook, pedindo para adicionar, que eu te adicione e você abaixa gratuitamente, tá bom? Então, vamos lá agora aqui a duas questões possíveis de cair no teu concurso. Claro que essas duas questões, eu tirei elas do meu segundo aulão, né? Que eu ministrei dia 9 de maio e que eu vou repetir agora dia 14, entendeu? Quase que na vessa do concurso. 80 questões para você que quer gabaritar. Peguei aqui as questões menores, porque para poder caber no quadro aqui e eu poder te explicar isso aqui bem, tá bom? Então, fique aberto agora aí as dicas do Ronilson. Não é órgão deliberativo do CFA, do Conselho Federal de Administração. Geralmente, nas questões é assim. Segundo a resolução 432 de 2013, não é órgão deliberativo do nosso CFA. Eu queria que você falasse o seguinte. A dica do Ronilson é que, eu já passei isso na primeira aula, que nós temos órgãos. Quatro tipos de órgãos. E uns órgãos deliberativos também são quatro. E eu até que botei uma musiquinha aqui. Não disse que não. Mas siga. P-T-C-O. Isso aqui são os órgãos deliberativos. que está lá no artigo 4º, entendeu? Do nosso regimento. Está lá no artigo 4º, tá bom? Então, o que é o P-T-C-O? Plenário. Plenário. T-S-E-A. O que é T-S-E-A, Luiz? Tribunal Superior de Ética dos Profissionais de D-A e Administração. Câmaras. Nós sabemos que as câmaras são em número de sete. Eu até cantei a musiquinha dez vezes para você. CAF, CFR, CFP, CDI, CRI, CPCGP. Então, são as sete câmaras. E aqui, a ouvedoria. Então, aqui é o nosso PCP-O. Então, pessoal, dicas é com o professor Rúnio Somentes, tá? Não é órgão deliberativo? Câmara de Gestão Estratégica. Olha só. Você vai perceber que a câmara está aqui. Qual é a pegadinha com isso? É que não existe essa Câmara de Gestão Estratégica, pessoal. Existe a Câmara de Gestão Pública. A palavra estratégica, você vai ver em comissão, na CEP. Que é a Comissão de Estudos e Projetos Estratégico. Então, palavras que aparecem no regimento vão tentar confundir você. E tá aqui o professor Rúnio Somentes para desconfundir você. Então, tá. Essa palavra desconfundir é a invenção minha agora, tá? Então, pessoal, não é órgão deliberativo? A letra A, tá? A letra A não é órgão deliberativo. Porque TSEA é o Tribunal Superior de Ética, ouvedoria é a Câmara de Relações Internacionais e Eventos e a Câmara de Administração e Finanças. Moleza para caramba essa questão, menino. Artigo 4º. Você vai marcar a resposta certa. Cara, Rúnio, isso é um gabarito oficial para esses concursos. Então, se liga aí. Agora, segundo o regimento do CFA, a Assembleia de Presidentes ocorrerá no mínimo três vezes ao ano. É, pessoal? No mínimo. Quer dizer, essas reuniões, você não pode esquecer. Ela sempre surge essa palavra no mínimo, tá bom? No mínimo, no mínimo, no mínimo. Tá bom? Não é exatamente igual a três reuniões. Só no mínimo três. Pode ter mais. Inclusive, uma dessas tem que ser onde? Na sede do CFA. Isso será composto por um número de membros igual a... Olha só aqui. Essa palavra aqui, sete, é o número de câmaras. Esse aqui, nove, é o número de integrantes, de membros da diretoria executiva, que é o presidente, o vice-presidente e os diretores das câmaras. Dezessete, não sei de onde surgiu isso aí. Vinte e sete é o número máximo de conselheiros federais que existe. Porque pode acontecer de ter uma vaga especial lá, entendeu? Que vai esperar uma próxima eleição. Então, vinte e sete, pessoal, são o quê? São o número de integrantes do plenário, o máximo. O número máximo de integrantes do plenário é vinte e sete. Assim como também, nós sabemos que o TSA é composto pelo plenário. Então, conforme a palavra, entendeu, que eu vou te mostrar agora aqui, o plenário, ele vira TSA em situações em que é necessário julgar os nossos administradores ou demais registrados ou mesmo as PJs, tá bom? Os recursos, tá? Então, o plenário também tem vinte e sete, o TSA também tem no máximo vinte e sete. Agora, vinte e oito, segundo o entendimento do artigo cinquenta e sete do nosso regimento, a nossa assembleia de presidente é composta pelos presidentes dos CRAs mais o presidente do CFA. Ou seja, como nós temos vinte e sete CRAs, porque nós temos o número completo, apesar de existir, Rui Nilson, uma competência lá no inciso onze do artigo terceiro, que é uma competência do CFA em instalar CRAs, você pergunta assim, mas se já tá completo, como é que vão instalar CRAs? Eu te digo mesmo, e vale que um Estado aconteça um desmembramento, uma divisão, uma cisão, aí terá o que? Um novo Estado que necessita, que carece da instalação de um CRA. Poxa, Rui Nilson, é muito lindo. Sim, então pessoal, nós temos no momento a nossa assembleia de presidente, que compõe-se de no máximo vinte e oito membros, quer dizer, que compõe-se de vinte e oito membros, que são os representantes, ou seja, o presidente do CRAs, em alguma hipótese, um representante, na ausência de um presidente, e mais o presidente do CFA, ou seu substituto. Então dá quanto, menino? Vinte e oito. A resposta é essa aqui. Você vai ver isso aqui, é onde, Rui Nilson? No artigo cinquenta e sete. Pessoal, cara, fantástico. Você vai lá, baixa no Facebook, que você vai ver lá na parte de arquivos. Você não precisa mandar, eu digo, ah, Rui Nilson, manda pra mim por e-mail. Eu não vou te mandar, porque eu não vou ter tempo nessa altura do campeonato. Eu também trabalho uma repartição oito horas por dia, ver que você não tem desse, tá? Então, eu que organizo esses aulões aí, ainda tenho que dividir meu tempo com a família, que é muito importante. Então, pessoal, olha só, decorebão de última hora, pra você gabar esse concurso. Você adquire isso aqui, cara, fantástico, tá bom? E se você puder pegar o meu aulão, que vai ser agora, dia quatorze, quinta-feira, entendeu? Liga, manda um zaga pra mim, 919908, que eu reservo a tua vaga. Agora, o que eu tô fazendo aqui, de novo? Cara, eu quero te convidar pra um evento fantástico. Aulão de véspera. Se você vai fazer pra assistente administrativo, o cara vai ter aula de nove às dezoito horas. De manhã, são as quatro matérias básicas, que é raciocínio lógico, atualidades, português, tá bom? Vai lembrar da outra agora, tá? Não é dele. São as quatro matérias básicas. E à tarde, nós temos a parte de administração, RH, recursos humanos, trabalho e equipe, tá? E depois nós temos regimento comigo, uma hora de regimento. Nós temos também a parte de licitação e administração pública, com o professor Leandro Pereira. Então, nós temos o Leandro Pereira, o Vinícius, tá bom? Vieira, o Juanilson Mendes, o Otoniel Linhares, o professor Alexandre Amorim, o professor... Então, tá. São todos seis professores que estão compondo esse aulão de véspera, que serve pra... De manhã, serve pra todos os cargos de nível médio e de superior. E se você for fazer pra administrativo, assistente administrativo, você terá que assistir aula o dia todo. Então, dá R$70,00 o curso o dia inteiro, que são oito horas de aula. Ou se você quiser pegar a metade, ou a parte da manhã, ou a da tarde, tem pessoas que trabalham de manhã. Ah, eu só posso ir à tarde, eu posso ir longe. Pode. R$35,00. A única coisa que você tem que fazer agora é entrar em contato comigo pelo zap 9199086B e pedir pra eu colocar teu nome na reserva, que você paga lá na hora, chegando mais cedo. Se você for fazer também pra mim o fundamental, temos também um aulão completo pra gente portaria esse serviço gerais. Você pode mandar o zap, que eu te mando o slide, cara, com toda a programação, tá? Até o que eu esqueci aqui, tá tudo lá bonitinho pra você. Tá bem, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Te vejo lá nesses aulões aí. Cara, imperdível. Tchau.